Olá, eu sou Camille, veterinária da Ceres, e hoje vamos falar sobre FIV. A FIV é a sigla da imunodeficiência felina. Então, a gente até chama de AIDS felina porque o vírus, ele é semelhante ao vírus do HIV. Não tem uns sintomas específicos. É importante, né, pra gente saber se ele é positivo ou não, fazer alguns exames laboratoriais. Então, o mais comum, né, o que a gente faz de triagem é o teste rápido, que pode ser feito na própria clínica mesmo. E dependendo do resultado, o que a gente suspeitar, existem exames mais específicos. Pode ou não levar a óbito. Não é tão comum. Então, o gato, ele pode ser portador desse vírus e conviver com ele normalmente sem desenvolver sinal clínico específico ou algo que possa levar à morte. É um vírus que ele se manifesta lentamente. Então, a gente observa gatinhos idosos que são portadores do vírus e convivem muito bem. A transmissão, ela é através do sangue. Então, gatos que brigam, então, através de feridas, principalmente por mordedura, é o mais comum de a gente observar essa transmissão. Mas também pode ser por transfusão sanguínea, transplacetário, né. Então, quando a mãezinha tá esperando o filhote, também pode, se ela for portadora, ela pode transmitir também. No caso da FIV, a gente até pode manter, né, outros gatinhos, o gatinho portador com o não portador junto. Mas sempre ficar de olho se eles não podem brigar. Então, assim, o contato, né, com o sangue pode acontecer da transmissão. Então, tem que sempre ter que ser um ambiente harmonioso pra todos que convivem com esse portador. Não existe um tratamento específico. O tratamento, geralmente, é suporte. Então, conforme vai desenvolvendo alguns sinais clínicos, então, inapetência, queda de imunidade, febre, vômito. Então, a gente vai tratando de acordo com os sintomas que vão aparecendo. A gente observa que o gato, ele pode conviver super bem, né, ser portador e viver por anos. Mas, claro, que por ele ter já essa comorbidade, pode ser que a expectativa diminua, sim. A melhor forma de prevenção, né, da FIVI, é a gente não deixar que os nossos gatos saiam de casa. Principalmente os não castrados, eles têm o estímulo, né, pra brigar, pra disputar território, disputa pela fêmea. Então, não deixar com que saiam de casa. E o importantíssimo também é a castração, porque aí já não tem mais a produção de hormônio. Então, esse extinto a gente consegue diminuir também. E a gente consegue diminuir também.